Passei muito sufoco mesmo, sufoco mesmo. Que aqui até pra gente banhar aqui, tinha que peneirar a água, né? Porque pra arregrar, porque não tinha como a gente pegar a água. E a gente pega a água só de dia, de noite não, por causa dos carros. O governador do Maranhão, que necessitou essa água pra nós, nós estamos muito felizes, graças a Deus, que não é de faltar mais, porque Deus não vai deixar. A única coisa que eu não tinha na minha casa era a água, mas agora eu já tenho, né? Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz.